Com vocês, Natasio! 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 Natasio! Com vocês, Natasio! Com vocês, Natasio! Com vocês, Natasio! Ela só queria fazer Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Chamou, né? Só quem tá solteiro Que olha a mão pra cima Um, dois, tira, tira, tira Oh, 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 oh We might want to know Oh, 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 oh We might want to know We might want to know Oh, oh, oh We might want to know We might want to know Oh, oh, oh Joga a mão pra cima Quem gostou do Natanzinho aí E eu Eu me apaixonei Eu me apaixonei E que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade Tá mal acostumada Tem mulher que quer Joga a mão pra cima Tira, tira, tira É só sentada sem alta Você tá daqui não valendo Senta, tira, tira Bota, bota, bota Bota, bota, bota É o Natanzinho, Natanzinho É só sentada sem alta Você tá daqui não valendo Senta, tira, tira, tira Bota, bota, bota Desmatemos só preste a grande Meu amor É o Natanzinho, Natanzinho, Natanzinho Eu venci, eu me apaixonei 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 Eu venci, eu venci, eu venci, eu venci Eu venci, eu venci, eu venci Eu venci, eu venci, eu venci Eu faço tudo que tiver que fazer Você não sente pena Eu venci, eu venci, eu venci 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 Vê como eu tô Você não se sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Se olha aqui, Mariana Vê como eu tô Você não se sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Dá só pé pé, dá só pé pé, cachorro Olha aqui, Mariana Vê como eu tô Você não se sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Dá um brindinho aí pro Natazinho, Jacobeira Essa música aqui, que eu queria cantar agora É pra você se emocionar Quem já levou um chifre aí? Quem tem um amigo corno na noite aí? Às vezes você se decepciona com relacionamento E é necessário pra você não se magoar Você tem que ir embora Da vida daquela pessoa Você olha pra ela e fala Amor, eu te amo muito Mas eu tô indo embora Na rua, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô banhando a roupa Tô chorando Tô chorando Vem aí Te quero Te amo Amor Eu vou sentir saudades Mas tua mão Me tem meus corações Diga pra mim Faz tempo que a gente não se torna Faz tempo que a gente não se torna O nosso amor tá Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão De lá pra cá Mas eu sempre Tu E o nosso pé É tão bom Do seu corpo suado E as mãos dos teus cachos E a gente se tem que É lá no pé Cheira ou não cheira? E é o Natanzinho Eu tô indo Vem embora Na mata Fusca Tô arrumando a mala Mas eu tô banhando a roupa Vem aí Te quero Te amo Pra fora Eu vou sentir saudades Mas tu não me desculpas Faz tempo que a gente não se torna Eu não cansei contigo Pra dormir Me costa Nossa mão dá uma aposta Tô indo Canta com o coração Mas eu sempre volto Do seu corpo suado E as mãos dos teus cachos E a gente se tem que Pé-lado 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 Mas eu Aradazinho 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 Mas tempo que a gente não se torna Eu tô casei contigo perto de mim de costas Nossa volta não é bosta Eu tô indo Eu vou embora só, hein? Mas eu sempre, eu sempre volto Eu pego Do teu corpo suado E as mãos dos teus cachorros E a gente se tem de pelado Pelado, pelado Mas eu sempre, eu sempre volto Eu sempre volto Eu tô indo com o carregueiro Se com a mena do garçom do tempo Alô Carlos André de Salvador, tá aí? Alô RP E as mãos dos teus cachorros E a gente se tem de pelado Obrigado Obrigado que a alegria se comece Delado Delado É o Natasio É o Natasio O Palavra de Amor Pois tu voto curtindo Meu Deus, tá aqui eu fui ver Tu é esta sábio de rio A mão boba ali Tocando eu Eu sei Como é assim Você já tá bem Já atualizou A sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor É que a porrada minha saudade Existe em seguir você Me ajuda a te esquecer Não gosta pra eu É que a porrada minha saudade Existe em seguir você Bloqueia o seu ex Daí eu não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer Ah, desgravar É o Natasio É que a porrada minha saudade É que a porrada minha saudade É que a porrada minha saudade Olha, pois tu voto curtindo Antes de pica-pau Meu Deus, tá aqui eu sei Se eu falar um artista Por favor Não é essa sábio de rio Eu amo a porrada Tocando no galê Como é assim Você já tá bem Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer É que a porrada minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer É que a porrada minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Eu não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Mas o José assinou Natanzinho E Mário Fernandes RM Gravações Equipe Itálio Gravações Falta não, beija não Tira a mão Não é não Hoje não tem Eu te amo no mundo Que faça que eu volte Hoje a sua sorte Tá sem sorte Hoje até meu ponto Fraco tá forte Eu vacilei na corruta Eu fui um filho na luta Tava com o pé na sua Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais sua bebê Oh Mari não faz assim Eu não quero te perder Ele vai se arrepende Perdoa o seu Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais sua bebê Oh Mari não faz assim Não faz assim com o Natanzinho Perdoa mais Você não vai mudar Para de mentir Se não vai saber Se não voltar pra mim Você não vai mudar Você não vai mudar Para de mentir Se não vai saber Se não voltar No Natanzinho Mário Fernandes Natanzinho Falando de amor Quem cantar essa música mais alto Vai ganhar o ovo da Páscoa do Natanzinho Cadê o Natinho? Filma aí, filma aí Galegui da TI Voto não, beijo não São seis lá Hoje não tenho te amo No mundo que passa que eu volte Hoje a sua sorte Então seis Hoje até meu ponto fraco tá forte Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Tava com o pé nação Primeiro esquece de mim Eu sou Oh Mari não faz assim Eu não Eu tô vendo, eu tô vendo quem tá cantando Eu tô vendo que vai ganhar o ovo, tá bom? Deixa eu ver, deixa eu ver Só você vai Cê não vai mudar Para de mentir Cê não vai saber Se não voltar Cê não vai mudar Para de mentir Cê não vai saber Se não voltar No Natanzinho Não vai mudar Não vai mais Nunca vai mais Tá bom Escutem muita conduta Natanzinho e Mari Na verdade eu não sei pra quem eu dou o ovo Porque todo mundo cantou Eu vou jogar, tá bom? O lado esquerdo dá um gritinho aí se eu jogo pro lado esquerdo Agora o lado direito Faz o seguinte, calma um minuto Pro lado direito, eu vou dar esse ovo E pro lado esquerdo, eu vou dar um ovo com o cabelo Que putaria Como é que eu faço agora? Quem é que é o ovo do Natanzi aí? Ô putaria Pra que tu foge de mim? Pra que tu tento esquecer Cadê o Natim, boa? Se vai ser sempre assim Bem-vindo a palavra, eu sou o vindo Tu brota aqui, tô nessa vez Toda fotose a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, um safadinho A gente bateu de manhã Olha aqui, tu pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã É, 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 é O nome é gostosinho, um safadinho Vai até de manhã É, 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 é Tu pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Já sei Tem outro ovo aí? Tem outro ovo aí? Cês já brincaram de verdade Desafio, né? Eu vou rodar a garrafa Onde ela parar eu jogo o ovo Foi pra mim mesmo Calma aí que eu vou arrumar outro ovo pra vocês, tá? Caiu no lado direito aqui Joga mal Joga mal Eu vou rodar a garrafa 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 É, 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 é Boa tinta E-g, e-g, e-g E-g, e-g faites-g Said, yeah it counter